Quatorze horas de amor, com mais três de paixão São sete de prazer para o meu coração Vinte e quatro horas de amor, quero ouvir! Está parecido o que virou um vício Cadê a energia da galera? Vamos lá! Estou pegando fogo, em molhar o meu corpo Quero ver se vai existir o que tenho aqui Minha vida sem você, sem a aventura Um cenário de paixão e de prazer Fico louca quando toca o meu corpo Com tuas horas pra que a gente vá se ver Quatorze horas de amor, com mais três de paixão São sete de prazer para o meu coração Vinte e quatro horas de amor, estou pensando Está parecido o que virou um vício Vinte e quatro horas de amor, estou pensando Está parecido o que virou um vício Tatuagem que acabou E parou duas horas de amor, vou lá comigo Vinte e quatro horas de amor, vou lá comigo Vinte e quatro horas de amor, vou lá comigo São sete de prazer para o meu coração Vinte e quatro horas de amor, vou lá comigo Vinte e quatro horas de amor, vou lá comigo Vinte e quatro horas de amor, vou lá comigo Que virou um vício Vinte e quatro horas de amor, vou lá comigo E parou duas horas de amor, vou lá comigo Tchau.